A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Gustavo, meu filho, o que é isso, meu querido? Você nunca leu na Bíblia que Deus condena a cega confiança? É, meu filho, está muito bem escrito lá nas Escrituras. Maldito homem que confia a confiança. Confia no outro homem, entendeu? Você está indo muito pelo místico, sabe? Pelo espiritual. Eu sinto, eu sinto, eu sinto. Cuidado com isso. Olha, os nossos pezinhos, eles precisam estar no espiritual, que é o êxtase, é aquilo que nos dá prazer, contentamento, alegria. E, ó, o outro pezinho, ó, em cima das Escrituras Sagradas, entendeu? Você sabe qual é o nosso primeiro ponto de doutrina? Está lá no final do seu inário. Abra lá e leia. Lá diz que a Bíblia é a nossa... Diz assim, olha, nós queremos, na inteira Bíblia, aceitamos-la como a infalível palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Ela é a nossa única e perfeita guia de fé e conduta. Entendeu? Então, a Bíblia é a nossa única e perfeita guia de fé e conduta. O que é guia de fé? Aquilo que a Bíblia ensina é aquilo que nós devemos acreditar. E o que é guia de conduta? Aquilo que a Bíblia ensina é aquilo que nós devemos fazer. Tá bom? Então, olha, veja, meu querido. Eu estou fazendo este vídeo para que você aprenda a servir a Deus e observar os ensinos das Escrituras Sagradas. Sobretudo, acima de tudo, até das palavras do seu ancião aí, da sua região, que você está botando tanta fé nele, acima do que ele fala no púlpito, estão as palavras do Senhor Jesus. E ele mesmo falou, se não crerdes que eu sou, perecereis nos vossos pecados. Quem me ama, guarda a minha palavra. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. Tá? Então, presta atenção. Examina bem este vídeo, viu, Felipe? Então é isso, né, meus queridos irmãos. O que fizeram estes homens do ministério? Eles acrescentaram no nosso primeiro ponto de doutrina, a palavra contendo. Ora, é evidente que, se a Bíblia contém a palavra de Deus, ela não é a palavra de Deus. Também uma outra coisa acontece. Ela deixa de servir como nossa guia de fé e conduto. Por quê? Pode ser que aquilo que você está acreditando, porque está na Bíblia, não seja do Espírito Santo, do homem. E você está acreditando numa mentira. Não é verdade? Também é possível que você está praticando alguma coisa, porque você leu na Bíblia, e a Bíblia, na nossa doutrina, é a nossa única guia de prática. E você está fazendo coisas que é fora até da vontade de Deus, porque são práticas humanas e não tem a orientação do Espírito Santo. Então, veja, com esse acréscimo absurdo do ministério, eles colocaram o nosso povo no caminho da perdição. É isso? Por quê? Porque a Bíblia já não tem mais utilidade alguma para servir de guia para as nossas vidas, tanto física como espiritual.